O Cavalo de Aço prepara o Frei Epifânio para receber o atual campeão da Lampions. As duas equipes vão atrás de conseguir sua segunda vitória na competição. Nesta segunda-feira, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre Imperatriz e Fortaleza, na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Música